Programa Essencial, oferecimento Estética Lidiane Santos, Eduardo Joalheria e Ótica, Vida Light, sabor e saúde a cada mordida, CENG, Centro Educacional Menino Jesus, educando para a paz e respeito à vida, Colégio Unificado, o Religare, uma preciosa terapia. Olá, hoje no Programa Essencial vamos falar sobre gastronomia, astrologia védica, gemas terapêuticas, vamos falar sobre ginecologia natural e conhecer a massagem mais procurada do momento, a Thai Massagem. Para começar, vamos até a Vida Light, onde o nosso querido chefe Eduardo Sequinel nos apresenta uma receita extremamente saudável e funcional, um iogurte delicioso natural, preparado com ingredientes que você tem em casa para poder fazer no seu dia a dia. E em seguida, você conhece como funciona a manufatura das joias terapêuticas, aliando o estudo do seu mapa astrológico com a sinergia dos metais e pedras preciosas, para assim alinhar e nos reconectar com a nossa essência. E para você mulher que ainda não conhece o seu corpo, hoje a nossa querida ginecologista e sexóloga, a doutora Marina Esgasperini, nos apresenta cada detalhe do nosso corpo, como cada um desses detalhes são tão importantes e fazem toda a diferença. E hoje você vai conhecer também a massagem mais procurada do momento, a Thai Massagem. Vamos até a clínica de estética Lidiane Santos, apresentar os grandes diferenciais dessa técnica milenar. E tudo isso você acompanha a partir de agora, porque o programa está apenas começando e a sua companhia é essencial. Música 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 Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Sequinel e estamos aqui diretamente da Vida Light, fazendo mais uma receitinha prática e saudável para vocês. Hoje nós vamos ensiná-los a fazer o iogurte vegetal. Esse iogurte é super prático e saudável e você pode estar inserindo na alimentação em toda a sua família, substituindo aquele iogurte tradicional elaborado com leite de vaca, que é super elegente da sua dieta e eliminando. Você pode estar usando o leite vegetal de sua preferência. Hoje nós vamos ensinar a receitinha para vocês com o leite de coco, que é um leite vegetal muito fácil de encontrar. Para cada 200 ml de leite vegetal, colocamos duas colheres de chia e uma colher de kefir de água. Certo? Mas caso você não tenha o kefir de água, você pode estar adquirindo em lojas de produtos naturais ou farmácias de manipulação, o kefir em sachê. Agora nós vamos misturar a chia no leite vegetal, até ficar uma mistura homogênea. Em cada copo de 200 ml da receita, nós vamos adicionar o kefir, para garantir a dose de probióticos na receita. Certo? Agora nós colocamos um pouco da mistura em cada copo. Nós vamos estar fazendo duas variedades para vocês. Uma vai ser a mistura de manga com hortelã e a outra vai ser morango com castanhas. Agora vamos acrescentar a manga. Pode colocar uma quantidade de seu gosto. E cobrirmos novamente com o iogurte. Agora a outra opção vai ser os morangos. Mas você pode estar colocando fruta da sua preferência. Use sua criatividade, utilize as frutas da época, as frutas vermelhas, kiwi. É muito bom brincar com os sabores agora, nessa hora. Agora completamos. Nós normalmente utilizamos o mel. Mas para você que tem problema com açúcares, algum tipo de restrição, você pode estar utilizando a estévia natural. Uma colher, né, ou quanto bastar. Uma colher em cada receita. Depois podemos levar à geladeira. E esperar até endurecer. Gente, agora ficou fácil. Agora é a parte mais gostosa da receita. É a decoração. Se você tiver filhos em casa, crianças, você pode estar colocando eles para fazer uma bagunça junto, para estar decorando, brincando. Você pode estar colocando as frutas, castanhas, oleaginosas, gergelim, chia, hortelã. Enfim, a criatividade nessa hora é o que vale. E essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita muito versátil. Não fique preso a essa receita agora. Criem, aproveitem as frutas e ingredientes que vocês têm na sua casa, para estar variando e inovando. E nessa temporada de verão agora, não se esqueçam de se hidratar, de beber bastante água, comer bastante frutas. E nunca se esqueça, opte por uma vida mais saudável, opte por vida light. porque ser saudável é essencial. Usaflex é ousa. Com leveza, beleza, é par, bem-estar, em qualquer lugar. Usaflex é ousa. Poder, escolher, estilo de ser, ser mulher. Conforto que você usa e ousa. Usaflex. Eu sou a Jéssica. Eu desenvolvi a marca Religari através de uma ideia que surgiu. Minha especialidade começou com a Naturologia. Fui estudar a Ayurveda, na Índia. As propriedades que a gente tinha nas plantas, nas pedras, enfim, em toda aquela natureza maravilhosa da Panaceia que existe dentro da Ayurveda. E eu descobri que eu podia aliar muito bem com os elementos que existiam dentro da Astrologia, que também vêm dos Vedas, o mesmo conhecimento, as mesmas compilações. Então, através desses estudos, através dessas técnicas todas que a gente tem dentro, da Astrologia principalmente, eu percebi que a gente poderia utilizar as pedras, as gemas, os metais, como um verdadeiro artefato terapêutico, não só como um adorno. Então, foi dentro do Religari que eu fui desenvolvendo essa preciosa terapia. O que diferencia quando a gente estuda o mapa astral de alguém? A gente consegue pegar um apanhado dos planetas, das combinações astrológicas que existem ali, daquela pessoa, e trabalhar tanto a parte psíquica, psicológica, emocional, porque, partindo do princípio que você tem aí um conjunto do conhecimento, do autoconhecimento daquela pessoa, a gente faz com que o ser traga a consciência das potencialidades dela, das dificuldades dela. Nisso, durante a consulta da Astrologia Védica, a gente tem também toda a parte da indicação terapêutica, que são os upaias, são os remédios astrológicos. Os remédios astrológicos englobam as cores, os aromas e as gemas, as pedras. E o Religari, ele se especializou nisso, em desenvolver a técnica toda de como fazer uma joia terapêutica, baseada no mapa astral verde. nessa manufatura da joalheria, é uma parte da joalheria que eu diria assim, é muito antiga, porque o uso de pedras e metais, eles antecedem o uso pela estética, eles já vêm de um uso em comum, que é o uso pelos seus poderes, pela toda a terapêutica que era colocada em utilizar esses objetos. E aí, com o tempo, com o desenvolver das técnicas da orivezaria, é que se permitiu, então, desenvolver ainda mais a parte estética, toda a beleza dos artigos de joias. Mas dentro da joalheria, essa combinação de alquimia que a gente tem dentro também de como se fazer as peças é o que transforma, é o que dá vida a essas joias terapêuticas, que antes se chamava de amuletos, amuletos e talismãs. A forma de fazer, da manufatura, ela começa desde quando a gente tem, então, o mapa astral médico e sabe-se a indicação terapêutica daquela pessoa, do ser em questão, né? E aí a gente prepara, então, uma seleção de gemas que são tanto cristalinas, né, as suas constituições, como orgânicas ou metamórficas, engloba todo esse conjunto, né, de pérola, âmbar, que não são do sistema cristalino, mas são pedras de forma orgânica, elas se cultivaram organicamente. Então, a gente seleciona essas gemas todas e aí apresenta o que pode ser trabalhado dentro dos metais, porque os metais também têm os metais específicos, que eles entram em ressonância com essas gemas, né? Então, eles atuam não só como condutores, mas também eles mantêm um campo eletromagnético dessas gemas, para, então, atuar de forma mais profunda essa terapêutica. Então, a gente tem, seleciona gemas, seleciona o metal, aí a gente parte para desenvolver o modelo, porque esse modelo, ele tem que ser uma peça que você vai usar sempre, né, então tem que ser como uma joia mesmo, um remédio terapêutico. O ouro, por exemplo, ele tem uma nobreza de frequência alta, é expansivo, estimulante. A prata, ela tranquiliza, ela calma, alivia as tensões e tem força introspectivas. A centelha divina, as nossas virtudes, no nosso conjunto, né, ele está atuando dentro de nós o tempo todo, mas, às vezes, a gente consegue colocar isso de forma consciente ou, então, deixar guardadinho. Então, o que acontece quando você usa uma joia terapêutica? Ela não faz um milagre dentro de você, né? O milagre, na verdade, é quando você começa a se perceber que aquele campo vibratório que está atuando com a gema, ele começa a transmutar você de uma maneira onde você tem uma consciência de que você é capaz de colocar, de manifestar essa centelha divina, que, às vezes, você deixa guardado e não manifesta. Então, o uso das gemas, ele é dessa forma que ele atua terapêuticamente. Então, você entra em ressonância com aquele novo conhecimento que está dentro de você, mas que você não manifesta e aí você se sente apto, você se sente livre e consciente para poder manifestar eles. Mas isso também vai partir de você, esse movimento. Por isso que todo o processo, ele atua de forma consciente o tempo todo, onde você determina se você quer mesmo praticar aquela nova conduta de vida ou não. Durante o uso das joias terapêuticas, você vai observar, a pessoa que estiver usando, ela vai observar que existe uma transmissão dessa ação eletromagnética vibratória de cor, de luz, através dos fótons que a gente recebe, e através também da combinação da geometria sagrada que existe em cada partícula cristalina. Por isso que eu batizei o nome de Religare. Religare, ele vem com essa proposta do sutil influenciar no denso. O sutil que são as gemas, os processos terapêuticos que a gente atua, que se trabalha, que eles atuam em conjunto, quando você faz o seu mapa astralvédico, o uso das gemas como um instrumento onde você vai obter o melhor daquela pedra, daquele conjunto terapêutico, e atuando, então, no denso, no nosso corpo, nas nossas vibrações que às vezes não estão tão alinhadas, que estão mais baixas, né? Então, eu batizo de uma preciosa terapia. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Estou passando aqui para trazer uma novidade. Terceirão Unificado 2021. Agora com a parceria do pré-vestibular Gaia. Seis aulas da manhã, 30 aulas semanais, plantões tiradúvidas, revisões programadas. Uma parceria de sucesso, laboratório de redação, vestibulares simulados ENEM e principais universidades do país. Terceirão Unificado 2021. Matriculice já. Oi, gente. Tudo bom? Eu queria conversar um pouquinho sobre as nossas questões do corpo. Por quê? Uma das coisas que eu tenho percebido no consultório é quanto a gente ainda não conhece do seu próprio corpo. E principalmente nós, as mulheres. Por quê? Porque quando a gente cresce, que a gente vai ficando mais interessada em saber como é que é o corpo e tal, fica tudo escondidinho lá. A mãe da gente diz, senta direito, fecha essa perna, isso não é jeito de sentar. E a gente, com isso, a gente vai ficando com a nossa vulva, que é o nome certo, né, da nossa perereca, vai ficando tão escondidinha que a gente acaba não sabendo de nada direito. E aí, então, quando a gente começa a menstruar, quando a gente vai ter parto, quando a gente começa a ter relações, a gente, às vezes, tem uma quantidade de dúvidas. Por quê? Porque a gente não se conhece, né? Então, a gente hoje sabe tanta coisa, a gente tem a tecnologia tão avançada, mas a tecnologia do nosso corpo ainda está muito escura. Então, foi por aí que a gente pensou em conversar e eu pensei em mostrar como é que a gente realmente é. Isso aqui somos nós, as mulheres, partidas ao meio assim, ó, certo? Como se passasse uma faca aqui, ó. Umbigo aqui, coluna aqui atrás, osso público, esse osso que a gente tem duro ali bem no meio da perna, bexiga, útero, trompa aqui, ovário, a outra trompa lá dentro, o outro ovário, o reto aqui, ó, onde fica o cocô e o ânus aqui embaixo. Quando a gente parte ao meio, o que a gente vê? Olha aqui, ó. Bexiga, o útero aqui, o colo do útero aqui embaixo, a vagina, o reto aqui, ó, e o ânus aqui embaixo, certo? Quando a gente olha de baixo, que a gente vai no ginecologista lá e fica deitado igual um frango assado, o que a gente enxerga? Olha aqui, vamos lá. grande lábio, esse aqui que fica mais de fora, pequeno lábio, clitóris aqui em cima, o apelido disso aqui é grelo, aqui que nós, as mulheres, sentimos prazer, uma outra hora a gente pode conversar sobre isso, primeiro buraquinho aqui, ó, onde sai o xixi, é a uretra, depois a uretra vem outro buraquinho, que é a vagina, e na entradinha da vagina, a gente tem uma pelezinha, ó, que se chama ímen, certo? Essa pelezinha aqui é isso que rompe quando a gente tem a primeira relação. Aqui o reto e aqui o ânus. Bem, com relação a essa pelezinha, tem muitas dúvidas, às vezes as mulheres dizem assim, o quê? Mas quando a gente vai fazer o exame que a gente mostra como é que a gente é, diz assim, o quê? Mas o meu ímen é aí? O meu ímen ainda tá aí? Por quê? Porque a gente imagina que quando tem a primeira relação, o ímen sai rolando escada abaixo, o salto é feito tampa de garrafa, não é assim não, gente, é uma pelezinha que tem um buraquinho no meio, esse buraquinho abre um pouquinho mais, rompe, e isso é o tal do perder a virgindade. Tá bom? Tem muita dúvida com relação, será que eu, por que eu não sangrei na primeira relação? Será que eu já não era mais virgem? Será que aquela vez que eu caí de bicicleta lá e bati aqui com a vulva no chão, será que foi a lá que eu perdi a virgindade? Ou será que quando eu tava brincando comigo mesma eu coloquei alguma coisa aqui e perdi a virgindade? Não. Algumas mulheres às vezes sangram, às vezes não. Não tem quando a gente corta o dedo, por exemplo, às vezes a gente corta o dedo e não sangra nada. E às vezes a gente corta o dedo e sangra um monte. Por quê? Porque uma hora pegou um vazinho, uma veiazinha, e outra hora não. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então ninguém se assuste, se quando tiver a primeira relação, não sangrar, porque é muito comum e muito frequente isso. Outra coisa que às vezes as mulheres têm muitas dúvidas é com relação aos grandes lábios e pequenos lábios. Gente, assim como o rosto da gente, cada um tem um tipo de rosto, ninguém é igual a ninguém, aqui é a mesma coisa. Então tem gente que esse pequeno lábio aqui é maior, tem gente que é menorzinho, tem gente que o grande lábio é maior, tem gente que é menorzinho. E às vezes as mulheres ficam com muitas dúvidas e até com vergonha. Ai, tem vergonha porque acha que o meu pequeno lábio é muito grande. Não tem, isso é uma coisa, é uma coisa de anatomia de cada pessoa. Então ninguém é igual a ninguém. Claro que se a gente vai olhar na internet que eles mostram fotos, tudo com o Photoshop, com tudo melhorado, aí é lógico que muitas vezes é diferente. Tá bom? Então, outra coisa que é importante é a questão da cor. Às vezes a gente fica também preocupado que isso aqui é muito escuro, ele é preto. Quanto mais morena, a gente é em geral mais escuro é isso aqui porque isso aqui é um acúmulo de pigmento da pele que existe. Tá bom? Gente, por hoje é só. Porque se a gente fica com muita informação de uma vez só, a gente acaba esquecendo. Não é verdade? Então na próxima vez, no nosso próximo programa no Essencial, a gente volta falando exatamente do que, gente? Do que é essencial para a vida da gente e para a felicidade. Tá bom? Abração para todo mundo. Quem eu sou? O tudo e o vazio. Sou a consciência da criação. Sou o ontem, o hoje e o amanhã. Estou na terra e também na lua, no sol e nas estrelas. Com a dúvida e as certezas cíclicas, almejando a sabedoria, busco conhecer a mim mesma. O Religare é parte dessa busca por autoconhecimento e do desejo por se descobrir. Com a criação de joias terapêuticas que refletem seu interior para resgatar o seu melhor. Quem é você? Você é única. O Religare, uma preciosa terapia. E hoje venho apresentar para vocês muitas novidades e os grandes diferenciais da Thai Massage. Eu vou conversar com a Rafa, massoterapeuta e esteticista especializada em Thai Massage. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Jana. Rafa, como funciona? O que é? Como surgiu a Thai Massage? A Thai Massage é uma técnica milenar. Ela é uma técnica antiga. Para você ter ideia, ela era realizada pelos monges nos templos na Tailândia como uma terapia curativa. E ela ainda é uma terapia curativa até hoje. Então, a Thai Massage é uma técnica relaxante, terapêutica e bastante espiritual. E ela é muito intensa, tanto energeticamente como fisicamente. Como que é feita essa massagem, Rafa? A Thai pode ser realizada em vários locais. Eu, particularmente, gosto de realizar ela em tatame, como a gente está aqui agora. Que é um tatamezinho. Pode ser de yoga. A gente coloca umas almofadinhas. E eu gosto que a pessoa se sinta muito à vontade. E eu tenho todo um espaço para poder estar atuando. mas ela também pode ser realizada na maca, ela pode ser realizada em um gramado, ela pode ser realizada na praia, em qualquer lugar. Não tem problema nenhum. Contanto que tem espaço. Ah, sim. O espaço é fundamental, né? E qual é a técnica aplicada na Thai Massage? A técnica da Thai Massage, ela, explicando resumidamente, ela é uma yoga passiva. A pessoa vai estar aqui deitada e o terapeuta vai estar aplicando todos os movimentos nessa pessoa. Então, é basicamente um alongamento corporal. Então, eu uso o braço, o cotovelo, os pés, os joelhos. Eu uso o peso do meu corpo para estar aplicando a técnica na pessoa. E agora nós temos uma grande novidade, tão esperada aqui em Florianópolis, né? Que é o curso da Thai Massage. Como vai funcionar? Então, saiu o meu tão sonhado curso, né? Em parceria com a estética Lidiane Santos, que me ajudou a tirar do papel. E o meu objetivo com esse curso é ensinar as manobras da Thai Massage e para agregar aos conhecimentos que as pessoas já têm. Por exemplo, você quer vir fazer o curso comigo, você já é terapeuta, você faz shiatsu, liberação miofacial, e você vai estar entendendo a Thai Massage para poder aplicar ela no seu dia a dia. Eu, como profissional, desde que eu comecei a atuar com Thai Massage, eu mudei totalmente a minha forma de pensar a minha forma de atuar e a minha forma de atender, tudo porque a Thai Massage agregou aos meus atendimentos. Então, o meu objetivo é esse, é ensinar as pessoas a usarem os movimentos da Thai Massage já nos seus atendimentos. Então, spoilerzinho rápido do curso, porque quem quiser mais informações é só entrar em contato conosco. Sim. Mas o meu objetivo é dar todo tipo de experiência para eles no curso. Então, eles vão aprender a fazer Thai no tatame, vão aprender a fazer Thai na maca, vão ter a experiência de fazer com modelos masculinos e por aí vai. Para poder fazer esse curso, participar, precisa algum pré-requisito ou qualquer pessoa interessada pode se inscrever? Precisa, Jana. Precisa ter um pré-requisito, precisa estar atuando na área da saúde e ter um conhecimento básico de anatomia e fisiologia. Porque o curso é 100% prático e eu não vou ter aquele tempo hábil de estar explicando, de dar uma aula básica de anatomia. Então, enquanto eu estiver lá mostrando o movimento, enquanto eu estiver lá ensinando, eu já preciso que a pessoa saiba onde que eu estou mexendo, em qual músculo, enfim, né? Porque é totalmente uma técnica de mobilidade corporal. Então, eu preciso que ela tenha o conhecimento. Com certeza. E para quem quer vir experimentar essa massagem deliciosa e super terapêutica, não tem nenhuma contraindicação. Todo mundo está convidado para conhecer? Todo mundo está convidado para conhecer, inclusive grávida pode fazer. com uma certa limitação de movimentos, mas pode. Crianças com síndrome de Down podem fazer, idosos podem fazer, homens, mulheres, não tem nenhum tipo de distinção. Claro que dependendo de cada um, a gente vai aplicar até onde a pessoa pode, né? Claro. Mas todo mundo pode fazer. Respeitando as limitações de cada um, né? Exatamente. E os benefícios são inúmeros? Inúmeros. mobilidade corporal, flexibilidade, aumento do fluxo sanguíneo, linfático, energético. Além de ser uma técnica que a gente libera os nossos pontos vitais de energia e libera endorfina, né? Que é aquele hormônio que a gente está feliz, que a gente se sente bem. Não prepara só a pessoa para o dia, mas sim para toda a semana. Eu acho que ele sai com tanta energia já e tão relaxada, né? Não, e o terapeuta também, né? Eu amo aplicar a Thai Massage, eu me alongo junto com a pessoa e às vezes as pessoas acham que por ser uma técnica de alongamento corporal, é, ah, eu não sou boa com isso, vai doer. Não. Como eu falei, eu vou no que cada um, na limitação de cada um. Então não é para doer, é para ser uma técnica prazerosa. Fica aqui o meu convite. Quem quiser maiores informações sobre o curso, só entrar em contato comigo ou com a Estética Lidiane Santos. Nós vamos estar passando todos os detalhes, todas as informações necessárias e, se eu fosse vocês, eu não perderia. E as vagas são limitadas, né? São, são vagas limitadas, nós já estamos com um número legal aí de alunos, ainda temos vagas, então, correm. É isso, muito obrigada, Rafa, Eu que agradeço. pelas informações e até a próxima. Obrigada, Jana. Legenda Adriana Zanotto Amém.